Olá, você está no Matemadicas e hoje a gente vai resolver a sexta questão dessa prova. Todas as outras estão aqui na playlist, é só clicar caso ela esteja completa. E se ela estiver incompleta, inscreva-se aqui no canal para você não perder mais nenhum vídeo e saber dos eventos ao vivo, aulas ao vivo comigo, fechado? Se você não participou, tá perdendo, você pode tirar dúvida, interagir comigo, pedir alguma sugestão, conversar, a gente faz um bate-papo enquanto eu resolvo algumas questões sugeridas para vocês. Eu deixo uma lista previamente para você baixar, você resolve e depois acompanha a resolução. Falando em resolução, o enunciado dessa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas, que também tem muito conteúdo legal para você que está estudando matemática e raciocínio lógico. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, pega uma caneta, um lápis, uma borracha, um papel para rascunhar, rabiscar aí e aí depois você acompanha a resolução tranquilamente comigo aqui, fechado? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Mais ou menos manjada essa questão, ela está meio camuflada, equação do primeiro grau com sistemas de equações, bora resolver? Sexta questão, de um total de 10, certo concurso público teve um total de candidatos, total N de candidatos inscritos, então esse concurso público teve um total N de candidatos inscritos. Sabe-se que há 48 mulheres a mais do que o número de homens e que N, esse N de candidatos inscritos, corresponde a 2,2H, 2,2 vezes o total de homens. E aí vem a pergunta do problema, desse modo, o valor de N é quanto? Então, a pergunta do problema é direta aí, né? Ele quer o valor de N, qual que é este valor? Vamos equacionar isso, tirar do português, passar para o matemática e isso fazendo o seguinte. Como é N o total de inscritos? Então, a gente pode escrever o seguinte, N é igual a M mais H, porque o total de inscritos são as mulheres mais os homens. E ele fala o seguinte, sabe-se que há 48 mulheres a mais do que o número de homens. 48 mulheres a mais do que o número de homens, muita gente tem dificuldade para tirar do português, passar para o matemática e isso aí. Então, vamos colocar assim, o número de mulheres é igual ao número de homens. Se fosse igual, a gente deixaria desse jeito. Mas como o número de mulheres é maior do que o número de homens, enquanto maior em 48, a gente vem aqui e faz a soma de 48. Então, vai ficar M igual a H mais 48, fechado? E também ele disse que esse N do total aí corresponde a 2,2H. Então, temos mais um dado aí, N é igual a 2,2H, 2,2 vezes o número de homens, fechado? Nós temos quantas incógnitas nesse problema? Nós temos uma, duas, três. Três incógnitas e nós temos três equações. Então, dá para resolver esse problema aí, fechado, ok? Se você tem dúvida em número de incógnitas nessa parte de sistemas de equações, equação do primeiro grau, ou então a parte de matemática que te deixa com dificuldade, a parte básica, dá uma olhada no meu curso, o primeiro link é aqui na descrição desse vídeo, que isso você vai tirar de letra quando você estudar comigo, fechado? Então, bora resolver. Como ele quer o valor de N, a gente tem que descobrir N, claro. Mas vamos trabalhar aí como... Vamos dar nome para essas equações, vamos chamar essa aqui de 1, vamos chamar essa daqui de 2 e essa última aqui de 3. Vamos trabalhar com essas três equações aí, fechado? Vou separar elas, que elas são as matrizes aí, é um enunciado que está separadinho aí. Vamos pegar essa primeira equação e vamos escrever aqui. Então, primeira equação ou equação número 1. Vou mudar aqui a cor. Então, vai ficar N igual a M mais H. Esse N é 2,2H porque vem da equação 3 aqui. Então, esse N, 2,2H, a gente vem aqui e substitui aqui, 2,2H. Esse N aí, ó, da equação de M mais H, ele corresponde a quanto? H mais 48. Então, vamos escrever isso, H mais 48, mais esse H aqui, que já era da equação. Então, isso aqui, ó, é esse N aqui. E esse N aí, que é igual a H mais 48, veio daqui da equação 2, fechado? Então, a gente acabou de usar as três equações aí. Agora, vamos desenvolver. Vai ficar o seguinte, 2,2H igual a, ó, H mais H, 2H mais 48. Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro, 2,2H, menos esse 2H que está positivo, passou para o lado esquerdo negativo, menos 2H igual a 48, 2,2 menos 2H, ó, 2,2H menos 2 vai dar 0,2H igual a 48. Esse 0,2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar H igual a 48 dividido por 0,2. Fazendo essa conta, a gente vai descobrir o valor de H. H, 48 dividido por 0,2 vai dar 240. Então, quantos homens foram inscritos nesse concurso público? H, 240, fechado. Mas não é isso que a gente quer. A gente está em busca do quê? Da letra N, que é a pergunta do problema. N é a pergunta do problema, está aqui. E como é que a gente chega nessa letra N aí? Se a gente tem H, a gente pode fazer o seguinte. A gente pega a terceira equação, N é igual a 2,2. N é igual a 2,2 vezes H, que vale 240. Fazendo essa continha, N é igual a 528. Então, esse N, que corresponde ao total dos candidatos, que está lá no enunciado, é 528. E isso está na alternativa C e está resolvida essa questão. Caso você quisesse descobrir o número de mulheres, que você poderia até descobrir, é só jogar aqui, nessa primeira equação, que você encontra o número de mulheres. Ou então, na segunda equação aqui. Ou então, já pode ir direto. Pega o número de homens e soma 48 aqui. Vou fazer rapidinho aqui. O número de mulheres é igual a H mais 48. E essa é a segunda equação. Mulheres é igual a 240 mais 48. Mulheres é igual a 288. Se a gente fizer a soma de 288 mais os 240, chega nos 528, que é o total de candidatos. E isso está na alternativa C e está resolvido essa questão. Fechou? Espero que você tenha entendido essa questão. Caso você tenha se enroscado em algum lugar, é só voltar ao vídeo anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai conseguir entender. Agora, se você se perdeu nas passagens, ou então no sistema de equações, por que a gente passa de um lado e passa do outro, eu sugiro você dar uma olhada no meu curso, que é o primeiro link aqui na descrição desse vídeo, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante e vai ajudar você nos estudos. Fechado? Vem estudar comigo, que eu tenho certeza que você vai conseguir o seu êxito. Ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever no canal. Se valeu a resolução, dá um joinha, ajuda bastante o Matemadicas a crescer, atingir mais pessoas. E a gente se vê na próxima questão. Muito obrigado e tchau!